Caminhei sozinho pela rua, falei com as estrelas e com a lua Tentei no banco, na praça, tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você, o sonho você veio Me deu um beijo doce, me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me aborou Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou cara carente Eu dormi na praça, pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me guarda, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe, ficar sem ela O sonho você veio Me deu um beijo doce, me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me aborou Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou cara carente Eu dormi na praça, pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me guarda, me prenda, faça tudo comigo Me guarda, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe, ficar sem ela Seu guarda, seu guarda, seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou cara carente Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou cara carente Eu dormi na praça, pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me guarda, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe, ficar sem ela